Olá Mapo! Bem vindo a mais um Episódio de Luke, o Retorno da Lenda No último Episódio chegamos ao final da Caverna Antiga e enfrentamos a Iris E saímos com os prêmios das caixas azuis, nos baús azuis Então aqui a Caverna Antiga você pode descer quantas vezes quiser para ir pegando os itens mais fortes do jogo Mas para nós uma vez só já está bom Agora é tentar seguir a história A última coisa que fizemos foi entrar na Fortaleza de Doom e encarar a Iris A Sinistra da Ressurreição Quando derrotamos ela, ela disse que os outros três já tinham despertado Como não tem área nova para visitar, eu acho que eles voltaram para as torres deles Eu vou para... Caipala? As cidades que estão próximas do... Caipala? Eu vou para as cidades que estão próximas das torres E se eles foram revividos, talvez o povo saiba alguma coisa Então o primeiro continente é o continente eu acho que de... Na verdade eu acho que é o continente de Epis Ali embaixo à esquerda Eu acho que é o continente de Lidl Porque geralmente a ideia dos Loops é encarar o sinistro na Fortaleza de Doom Bem, eu vou ali no continente de Lidl Bem, eu vou ali no continente de Lidl Porque a cidade é bem perto da torre Vamos ver, talvez o povo saiba se aparecer alguma coisa diferente na torre Sei lá, a torre está aqui? A palлектividade de Tipe A torre está aqui, é a Ped Miúdia Na torre está aqui, e grainsam as cordas por que feitas Muchos não opinham ao subir Então, estamos hoje galera Ponto ao vídeo A torre está calma, então não mudou nada Acho que eu vou lá para a vila dos Elfes, que é a última vila que a gente foi Vamos lá então Cadê a praia lá na Fortaleza de Doom? Essa caverna Parece que essa caverna desce, não sei ainda não Então pode ser que eu... Que eu fale Aqui a gente está Ué, e tem uma torre aqui, pior que eu não lembro se a gente subiu nela Acho que a gente não entrou nessa torre aqui, pode ser que os sinistres já se juntavam aqui Antes eu vou dar um... Ah, olha só, os três sinistres se juntaram na torre do Crepúsculo, estou assustado É, acho que é aquela torre ali Não tem outra? É, foi bom vim ver os Elfes Porque eu sinto a ameaça da torre do Crepúsculo Eles falam, mas não falam onde é que é Então, é batalha final, estamos chegando, acho que é a torre do Crepúsculo aquela ali Não, aqui é loja, ele falou Cara, eu queria aquela técnica do crítico, pô É equivalente ao... A técnica do... equivalente a... como é que fala? Ao... soco lá da Aima Então é isso mesmo, acho que é aquela torre ali que a gente passou por ela Que bom que eu... Eu confirmei aqui com os Elfes Por favor, descanse assim, se possa ganhar as suas forças Não, Leocam, não precisa nem pagar Geralmente Elfes eles não gostam de humanos É, mas é o que, né? Nós é os heróis Então, vamos lá para a torre da batalha final Se é o que eles falaram Bem, eu suponho que seja essa Porque não... só dá para chegar com um barco e... É, aqui mesmo, a torre da batalha final Estranho, porque geralmente a gente encara os sinistros na... Na... Fortaleza de Doom Quantos andares será que são? Agora eu já estou com um nível totalmente diferente Técnica totalmente diferente do que tinha lá na... Como é que eu falo? Lá na... Torre... Na caverna antiga Porque o que a gente ganhou lá já era Estreio, eu não vi um inimigo até agora É... Não tem inimigo até agora... É... Então a gente vai subir direto até encarar o... A gente vai subir direto até encarar. Caramba, achei que a gente ia encarar o inimigo até agora. A gente vai subir direto até encarar. Ainda tem como tomar cuidado com os matinhos porque eles são... A gente vai subir direto até encarar. Caramba, já estamos no andar 13. A gente vai subir direto até encarar. Então a batalha final geralmente a gente encara o chakra. Eu ganhei esse chakra lá no bagulho prime. Com a batalha final geralmente a gente aumenta todos os status e recupera HP MP. Se ela quiser usar para dar um ataque mais forte... Caramba, quantos andares serão? Até agora não tem inimigo na torre. E aí? 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 Acho que foi a batalha final Mas é mais difícil que a batalha foi aí, nos três acho que não vai ser não e aí Vez de torre pro do Crepúsculo tinha que chamar a torre para o céu cara que é Tamo subindo Tchau, tchau. Oh! Chegamos em algum lugar. Você ainda tem que curar porque não tinha um inimigo na torre. E o que era aquele? Uh, ele prevenia aquela magia de morte. O que é que ele está dispado? Ah, é melhor não mudar mais nada, não? Ah, é melhor não mudar mais nada, não? Ah, é melhor não mudar mais nada. 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 Ah, o que que ele fez já com... A CIDADE NO BRASIL Pô, ele tava... Ele não pegava esse negócio, até agora pega. Ah, vai de catálica, cara. Ele aumentou a... Caramba, ele aumentou tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem cara ta de sacanagem porra Valor revive ainda pra nós Nossa o dela é melhor ainda revive Ah, por que tu não te entregou na nada, porra Que te entregou na nada, porra Que te entregou na nada, porra Que te entregou na nada, porra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Caramba, a Sina é a mais fraca do meu trio? A Sina é a... Bem, já que a Dual Blade é a lâmina inimiga dos... Deixa eu ver quem é que eu vou colocar no grupo então... Estou pensando em colocar... A Mei? Melfis? Ela tem a habilidade de curar os outros Mas o Descartes também tem as técnicas de ataque mais fortes Cá, eu preciso tomar as tender que falta de trabalho Não dá para valer mais FAI- πολύ Cá , você precisa dar um desenho número menor Cá... Aquele dano Tinha algum equipamento que eu estava usando com o que lá na luta com a Iris, mas era na luta com a Iris né Ah, acho que é aqueles icones, não sei das quantos que eu comprei do velho, mas era só lá na caverna antiga Nós não temos aquele equipamento aqui Ah, e com o que a gente tem, pô, sacanagem assim né Então assim né, a verdadeira Erin Antes de atacar com o Descartes, o Descartes também está cheio das técnicas que eu comprei nele Deixa eu ver, deixa eu dar aqui Dando pela velocidade, pode que a gente seja bem forte Ah, esse aqui será... Vamos testar o... o The End que a gente pegou lá na... Tem a baleia branca... Vamos tentar o The End Não sei se vai funcionar com ela por causa do... Caraca, funcionou! Já arranquei metade da vida dela Ah! Não vai negócio porque eu... Com ele, eu estou usando magia A barreira dela não... Ih, o velho morreu! É, isso aqui não pode ser refletido. Ih, mas pô, sacanagem também, cara. Aí foi uma só também. Mas não é MP que ele gastou. Acho que aquilo ali só recupera enquanto a gente ataca. Acho que aquilo ali só recupera enquanto a gente ataca. Acho que o melhor ataque que a gente tem agora é o Grounder. Ah, beleza. Tá enchendo rápido dele. Logo vou dar outro... Valeu! Caraca, o ataque do Dekai foi uma mão na roda agora. Mas alguma coisa que me dá suspeita é que ela não queria ser derrotada. Ah, só que ela deu experiência, né? O DawesGuard lá no... Ahn... Sim, né? Você realmente se tornou forte, hein? Agora o mundo está seguro. Obrigado. Nos agradecendo? Por que você está nos agradecendo? Nós acabamos com o seu sonho? Ah, você é realmente idiota, bem... Isso é porque eu gosto de você. O quê? O que você quer dizer? Está tudo bem agora. Eu morrerei logo. Eu posso descansar. Lá vem o Dawes de novo. Eu sabia. D-d-d-dawes? Você novamente? Está ok. É apenas o espírito dele. Ele só desapareceu logo. Eu estava pensando por que Erin não tinha ressuscitado ainda. Ela já tinha sido. Sua força espiritual completamente desapareceu. Assim eu não percebi. Erin, por que você me traiu? Por quê? É, o que você está falando? Sina traiu a gente. Idiota! Aquela que... Ou aquele que ela realmente traiu fui eu. O quê? Você ainda não entende? A sua jornada mudou assim que ela... Como ela tinha desejado. Juntando guerreiros, treinando eles para serem fortes o bastante para nos derrotar e finalmente deixá-los derrotar ela mesma. Agora os sinistros completamente desaparecerão da terra. O quê? Então o Sina nos juntou para matá-la? É isso mesmo. Não! Erin, por que você escolheu morrer? Por que você traiu a gente? Você é uma de nós. Não, não graça, não obrigada. Eu nunca quis ser uma de vocês. Eu queria viver honestamente e minhas emoções são mais importantes como um humano. Não seja controlado pelas emoções humanas. Nós somos os sinistros. Nós trazemos os desastres para a terra. E se parece como o Nauso continuar conversando. Eu logo desaparecerei. Mas a sua traição é imperdoável. Sofra nas chamas do inferno. E agora? O que é que é isso? O que é aquilo? Alguma coisa está caindo do céu? Uma grande bola de fogo? O que é aquela coisa? O Zalbak, o deus infernal das chamas? O mais forte monstro do que nossos espíritos invocaram. Ele não parará até esse monstro engolido nas chamas? O quê? Vem, olhe, uma ilha está crescendo do oceano. A ilha de Doom? Aquela ilha de Doom. A ilha de Doom é o reino de Zalbaki. Ele destruirá o mundo de lá. Ah, calha a boca, eu derrotarei aquele monstro. Haha, você pode realmente derrotar aquilo? Sem problema. E sobre isso? Sina? Zalbaki se tornará o último sinistro, absorvendo Eren. Essa é a última vingança. Vem, acabe comigo. Sina? Zalbaki se tornará. Nós desapareceremos, mas Eren, você deve ver o mundo que você amou ser queimado em cinzas. Ih, vai destruir a vila dos... ... ... Tá atacando todas as terras Zabaki está cuspindo bola de fogo em todo lugar Isso não é bom Ué, nós temos que derrotá-lo Mas aquela é Sina Acorde, isso não é Sina, é um monstro O que você disse daí? Eu diria novamente É um monstro, olhe O mundo está sendo destruído Mas ele não destruiu as cidades Sina deve ser parada por ele Jota, isso é porque nós temos que derrotá-lo nesse momento Sina está segurando o monstro Com toda a força dela Mas isso não será por muito tempo Se Sina for completamente absorvida É o fim Isso é... Vem Eu irei Eu acabarei com a Sina Tudo bem, vamos lá Mas o povo Achei que esse seria o final Mas aí a gente derrotou os sinistres Só que apareceu que a Sina era o último sinistre Ela queria que a gente matasse ela E estão ali na Fortaleza de Doom Tal Tal Zalbach Que a... Que a Iris lá na caverna antiga Mencionou que a gente poderia talvez derrotá-lo Mas... Já está dando tempo no nosso episódio Foram muitas descobertas aí E vamos atrás do Tal Zalbach E no próximo episódio Provavelmente será o último Mas vai ficar aí pro próximo episódio Então até lá Tudo de bom Expluí E aí E aí E aí E aí